Inscreva-se no canal Eugênia Silva. Olá, gênios e gênias. Após Gretchen, Domingo Legal receberá outra estrela internacional. O programa do auditório do SBT Domingo Legal trouxe a estrela internacional Maria Odete Brito de Miranda Marques, a Gretchen, que fez parceria com a Katy Perry. Agora, Portioli se prepara para a nova estrela que ele receberá no palco. Trata-se de Angelique Boyer, protagonista da novela O Que a Vida Me Roubou, Sucesso nas Tardes do SBT. O Twitter oficial do SBT Novelas compartilhou a foto de Monserrat com a legenda. Próximo domingo, às 13h da tarde, tem Angelique Boyer no palco do Domingo Legal. Estamos ansiosos, sim ou com certeza? Então, pessoal, vocês estão ansiosos para a chegada de Angelique Boyer? Comenta aqui abaixo. Não esquece, se inscreve no canal, deixe seu like. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.